Música E aí meus amigos quadrilheiros, eu sou Bruno Cena e essa é a Turma do Quadriciclo Se você não é inscrito no canal, inscreva-se aqui agora no maior e melhor canal de quadriciclos do Brasil Um acervo de mais de 140 vídeos aí pra você que está do outro lado da tela Tem vídeo de tudo aqui meu amigo, tutorial, dicas, expedição, trilha Muito pau, muito cacete Então você tem a oportunidade aí de estar conhecendo esse canal maravilhoso se você ainda não conhece E se você gostar, se inscreve no canal que toda semana tem vídeo, ok? Eu tenho recebido aí uma chuva de perguntas por WhatsApp, e-mail, os vídeos aí do canal, os comentários e assim por diante Sobre emplacamento de quadriciclo Então eu vou mostrar pra vocês aqui agora, vou destacar alguns pontos sobre emplacamento de quadriciclo E vocês vão ver aí o que pode e o que não pode, ok? Vamos lá! O primeiro ponto sobre quadriciclo, a gente vai falar aqui da resolução 573 de dezembro de 2015 Que foi a resolução do CONTRAN que indica que o quadriciclo, ele tem que ser emplacado aqui no Brasil Vamos começar pela potência do quadriciclo A resolução 573 de dezembro de 2015, ela indica que o quadriciclo não pode ter mais do que 20 cavalos Então logo pra início, essa informação já derruba todo o quadriciclo que a gente costuma andar aqui no Brasil Por exemplo, o rondinha, o velho rondinha caceteiro de guerra que 95% das pessoas tem aí no Brasil Esse Honda, ele tem 27 cavalos Então ele já tá fora, ele não pode ser emplacado Esse aqui, o meu Polaris, por exemplo, ele tem 44 cavalos É o dobro, é mais do que o dobro aí do que é permitido pra ser emplacado aqui no Brasil Então, logo de cara, essa primeira informação aí já derruba qualquer emplacamento aqui no Brasil Uma outra informação importante é que o quadriciclo, ele tem que ter diferencial, traseiro e dianteiro O Honda, por sua vez, ele não se enquadra nisso aí, por quê? Porque ele tem um eixo único na traseira e que, quando acelerado, ele gira as duas rodas ao mesmo tempo No Polaris, isso já não acontece Ele tem diferencial, ele roda uma ou outra roda dependendo do terreno e da necessidade O Honda, não O Honda, ele gira as duas ao mesmo tempo Então, isso também é um empecilho pra que seja emplacado o quadriciclo aqui no Brasil Outro fator determinante que faz com que o quadriciclo não seja emplacado É que ele tem que ter quatro freios Ou seja, as quatro rodas tem que ter freios independentes O Honda não tem o freio independente nas quatro rodas A roda de trás, o freio é no eixo, como vocês sabem aí, e na roda direita E aqui também no Polaris, ele freia apenas uma das rodas na traseira também São três rodas que freiam Então, é mais um motivo pra você não conseguir emplacar o quadriciclo no Brasil Na verdade, tem diversos motivos aí que impossibilitam o emplacamento do quadriciclo aqui no Brasil Se eu fosse falar todos eles nesse vídeo aí, certamente passaria aí de uma hora Fácil, 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 fácil Mas o objetivo é ser bastante simples e objetivo aqui pra você Pra que você saiba de fato que não pode ser emplacado Mais um aspecto aí pra você O quadriciclo, ele tem que ter uma roda específica on-road Que é pra andar em vias públicas E na verdade, os pneus que saem de fábrica aqui nos nossos quadriciclos Ele tem um cravo muito grande, um suco muito grande Que inclusive passa da roda Então, por esse motivo, também não pode ser utilizado Porque esse pneu é off-road e tem uma baixa calibragem E isso não é permitido de acordo com a resolução do Contran Então, tem diversos motivos aí que a gente pode falar Eu citei aí pra vocês o pneu, o diferencial traseiro O freio que não tem nas quatro rodas E também a potência Esses quatro aspectos aí que eu citei pra vocês Eles já indicam que qualquer quadriciclo aqui do nosso Brasil Ele não pode ser emplacado, ok? Então, se essa era a sua dúvida Se seu quadriciclo pode ser emplacado aqui no Brasil Então, destaco agora que seu quadriciclo não pode ser emplacado E você deve utilizar seu quadriciclo apenas em vias off-road Ou seja, fora de estrada Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor pra você aí E que agora, mais do que nunca, você sabe que ele não pode ser emplacado Não é isso? Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui embaixo Não se esqueça de curtir nossa página no Facebook E nos seguir no Instagram E como é de velho costume, se for andar de quadriciclo Utilize sempre equipamento de segurança É importantíssimo que você vá e volte pra casa Na mesma condição que foi, ok? Um grande abraço, até a próxima! Fui!